O governo federal promoveu nos dias 3 e 4 de outubro o primeiro encontro com prefeitos e prefeitas do Amazonas na sede do Palácio Rio Negro no centro de Manaus. De acordo com o assessor técnico da Secretaria de Relações Institucionais, José Wilson Pereira, o objetivo do evento é orientar os líderes municipais a pedir a execução de programas federais e de financiamentos para projetos das prefeituras. O foco é dar oportunidade ao prefeito, à prefeitura, incluindo aí prefeito, ex-prefeito, secretários, etc, de ver as possibilidades que ele tem de conseguir recursos para o seu município, mas principalmente de ver aqueles projetos que já estão em andamento ou que estão parados, para ele ver alguma solução para esse projeto. O assessor da Secretaria informou ainda que, de 21 eventos já realizados em todo o país, o Amazonas foi o primeiro a registrar um número significativo de participantes dos seus 62 municípios. Nós nunca tivemos uma influência de prefeitos nesse percentual. Nós tivemos 98% de frequência, não temos isso, e a influência aqui, você está vendo um movimento aqui, está muito grande. Então isso para nós é um sucesso. O local é lindo, o local é especial e a resposta foi muito maior do que a nossa expectativa. Vários prefeitos e prefeitas participaram do evento. Alguns se mostraram satisfeitos e saíram com pendências resolvidas. Outros só foram em busca da informação. O bom do evento é deixar as administrações municipais mais familiarizadas com o processo de aquisição de recursos. Essa é a vantagem para isso. O caminho é muito aconselho. Estava impendente, paralisado e a gente está conseguindo agilizar. Em vez de nós irmos até Brasília, que a gente sabe toda a dificuldade que é para você chegar lá, conseguir agendar, para fazer o atendimento, ela trouxe os ministérios para cá e isso assim é de uma família imensurável para nós. O evento é uma continuação do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado em janeiro com a presidente Dilma Rousseff em Brasília.